rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada mais um Toyota Yaris mais um XLS ano de fabricação 2022 modelo já 2023 pessoal isso daqui tá com 548 km cliente não conhecia nossa loja passou a conhecer através dos vídeos do YouTube inclusive pessoal hoje é sexta-feira praticamente penúltimo dia do ano dia 30 de dezembro e segunda-feira o cliente me chamou só que na segunda tinha um igualzinho esse pessoal a gente estava com igualzinho esse também fazendo o projeto pelo módulo de vidro módulo de teto soleira resinada com envelopamento colocamos também PPF insufilme a gente faz um pacote top só que esse hoje não vai fazer um pacote igual aquele até porque praticamente já tem filme já tem alguns acessórios que a gente vai fazer hoje é o módulo de vidro pessoal esse carro para vocês podem ter um entendimento os quatro vidros elétricos deles são automáticos descida e subida no botão só que no alarme ele não sobe e nem desce a gente vai instalar um módulo que ele vai automatizar os quatro vidros no alarme para subir e para descer e automaticamente esse mesmo módulo já vai fazer o recolhimento dos retrovisores então é um módulo para duas funcionalidades o cliente teria opção de colocar o módulo para fechar o teto também por enquanto ele não vai fazer vai vir em janeiro para fazer é isso aí pessoal então vai ficar bem legal e a gente estava na segunda igualzinho mesmo modelo mesmo ano instalamos o módulo de vidro e o módulo de teto então primeiramente funcionamento do vidro do motorista um toque desce um toque só porta traseira esquerda um toque desce um toque só porta traseira direita um toque desce e um toque só e agora por último a do passageiro dianteira direita um toque desce um toque só agora o que a gente vai fazer pessoal vamos lá a gente vai baixar os quatro vidros do carro e vai travar o carro para vocês ver que ele não fecha no alarme então dá o toque do traseiro já abaixa os dois vamos travar o carro e agora travar o carro no alarme travamos ele não recolhe o retrovisor e não fecha os vidros o carro tá travado mas ó carro travado se eu puxar aqui travado ele não fechou os vidros e nem recolhe o retrovisor para destraver o carro se eu ligar por exemplo o contato e apertar o botão aí ele recolhe o retrovisor então pessoal acompanhe esse projeto vamos fazer a automatização dos vidros e do retrovisor aqui no alarme toda vez que o cliente travar vai subir os vidros vai rebater os retrovisores depois ele vem e coloca do teto acompanha aí o projeto e você que tem o iaris quer fazer esse projeto chama a gente a gente também tem ppf para esse carro também temos soleira resinada certo temos várias coisas do iaris é só chamar fazer seu orçamento agora acompanha o carro pronto rapaziada do iaris já finalizado módulo de vidro instalado porém não é esse tá pessoal é esse ares aqui do início do vídeo esse é aquele ares que eu falei bem no início que é o iaris pessoal que veio segunda-feira para colocar ppf soleiras módulo vidro rebatimento e teto esse é o iaris do início do vídeo que eu falei que tinha vindo do projeto né que é só o módulo de vidro então pessoal o módulo está instalado vou mostrar pra vocês vou apertar três vezes para destravar ele já vai abaixar os quatro vidros e também já abre o retrovisor vou apertar para travar rebateu o retrovisor fechou os quatro vidros três vezes o teto solar não fecha por quê porque o cliente não colocou o módulo de teto só colocou de vidro com rebatimento então três vezes destrava abaixo quatro e uma vez para travar recolhe e fecha os quatro já aquele pessoal acabei de travar ele no alarme ele já fecha o teto solar no alarme o que esse daqui não fecha então se eu apertar aqui três vezes para destravar ele abriu os retrovisores abriu os quatro vidros vamos entrar no carro novamente vamos abrir o teto solar abrindo mais um pouquinho e agora a gente vai novamente travar o carro no alarme e gravamos subiu os vidros rebateu retrovisor fechou o teto esse pode travar quantas vezes for preciso ele não vai fechar o teto porque o cliente não instalou o módulo de teto é isso dois tô até ares dois e ares 23 já né dois e ares zero e é isso pessoal você que tá adquirindo um carro como esse quer colocar esse filme quer colocar módulo de vidro com rebatimento que é módulo de teto que é ppf que é soleira a gente tem pessoal obrigado a todos estamos juntos e até a próxima valeu